Eita glória, mais um corinho de fogo abençoado pra vocês, assim ó Essa obra é de Deus, ela não pode parar Sai você do meio, se não vai se machucar Essa obra é de Deus, ela não pode parar Sai você do meio, se não vai se machucar Fica de lado, deixa eu passar A jornada é muito longa, tem almas pra se salvar Fica de lado, deixa eu passar A jornada é muito longa, tem almas pra se salvar Alguém pergunta, que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu Alguém pergunta, que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Deixou o mundo Com toda vaidade Esse é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Tchau